E aí, seja muito bem-vindo ao vídeo. Eu quero falar aqui pra você a respeito desse TV Box 4K aqui. Estou vendo que algumas pessoas ficaram com dúvida a respeito de como que funciona um TV Box 4K e qual é o melhor TV Box 4K que tem tudo liberado, canais, filmes e séries. Então, como eu tenho esse aparelhinho aqui na minha casa, como você pode ver aqui nas minhas mãos, eu tenho esse aparelhinho aqui na minha casa, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra você pra eu poder estar falando um pouco mais a respeito desse aparelho de TV Box da Hackbox TV, ok? Só que eu peço a você que permaneça no vídeo, porque eu vou falar pra você também, né? Não só falar, mas como mostrar também esse aparelho ligado na TV, funcionando e também quero estar te passando uma alerta muito importante a respeito do Hackbox TV pra que você não caia em nenhum tipo de golpe. Na questão, gente, de aparelho de TV Box, como que ele funciona, é um formato muito simples, tá? Bem simples, bem fácil mesmo e bem prático. O funcionamento de um TV Box, ele é simplesmente feito pra poder transformar a sua televisão em uma Smart TV. Se sua TV for Smart ou não, esse aparelhinho aqui vai estar funcionando nela perfeitamente sem nenhum tipo de problema, tá? Essa transmissão de questões de imagem que vai ser transmitida aí pra você vai ser transmitida diretamente pelo cabo do HDMI. Ou seja, se sua televisão for Smart TV, não tem problema. Basta você conectar no seu HDMI aí que ela vai estar mostrando a imagem normalmente. E esses TV Box, eles, né, não são todos, tá? Não são todos que contêm os aplicativos que esse aparelho aqui tem, tá bom? É por esse motivo que eu tô mostrando aqui pra você. Tem muitos e muitos aparelhos da MXQ aí que simplesmente não tem o que esse aparelho aqui da MXQ TV Box 4K. Hackbox TV, né, que é a empresa que presta o suporte, né, a garantia, a entrega do aparelho, tá bom? E também te envia, né, os aplicativos já instalados tudo certinho dentro desse aparelho aqui. Então, essa empresa aqui, né, a Hackbox, né, a Hackbox TV é que presta esse tipo de serviço, né, que entrega pra você, ó, mais de 3 mil canais, mais de 70 mil filmes e séries aí, tudo dentro desse aparelhinho, tá bom? Ou seja, essa aparelho aqui, ele é simplesmente pra poder enviar canais, filmes e séries pra sua televisão. E esse TV Box é um tipo de TV Box, né, vamos falar assim, mais turbinado. Ou seja, que tem um desempenho melhor, ele tem um sistema P2P, tá, que é um sistema que é bem leve e funciona sem nenhum tipo de travamento. Só que como eu falei pra você, né, a respeito que você tem que tomar bastante cuidado aonde você vai estar adquirindo o aparelho da Hackbox TV. Porque esse aparelho aqui, ó, ele não é adquirido fora desse site, tá? Nesse site aqui você contém garantia, contém suporte, contém também um aplicativo, né, que vai ser enviado pro seu aparelho celular também. Tá, que nem aqui, ó, o bônus do Hackcell, esse aplicativo aqui vai ser instalado diretamente no seu celular. Quando você fizer a compra do aparelho da Hackbox TV, vai estar indo junto com ele uma folha. E nessa folha você faz a leitura do QR Code, vai estar podendo baixar, né, o aplicativo da Hackcell diretamente pro seu celular. Pra que você tenha acesso ao mesmo site que eu tenho aqui, né, e pra que você consiga comprar o mesmo aparelhinho de TV Box aí, né, tá tendo todo suporte e garantia, eu vou compartilhar o link desse site aqui, aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados, pra que você possa comprar o aparelho de TV Box 4K, né, que é um aparelho que contém canais, filmes e séries aí, todos disponíveis pra você. Você comprando esse aparelho, gente, você não vai estar precisando de estar pagando nada a mais. Pode ficar despreocupado a respeito disso aí, tá bom? Já tem muito tempo que eu tenho esse aparelho e nunca tive que pagar nada a mais, a não ser pelo valor do aparelho mesmo que eu vou estar mostrando aqui pra você. Outra questão aqui, ó, muito importante é a respeito da garantia. Este aparelho aqui é o único aparelho do mercado que contém aí, ó, um ano de garantia total, né, do aparelho, sendo que você também vai estar tendo suporte técnico via WhatsApp. O número do suporte técnico é enviado junto com o aparelho. E aqui, como você pode ver, né, está aí, né, os kits do aparelho da Hackbox TV. Como você pode ver aqui, né, tem aí, ó, o frete grátis, você não vai precisar estar pagando pelo frete. E quando você adquire mais de um aparelho, sai num valor bem mais acessível aí pra você também. E caso você queira ver, né, esse aparelhinho aqui da Hackbox TV ligado aí na televisão, funcionando, tá, tudo direitinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados pra que você possa estar tendo acesso a esse vídeo e ir assistindo, né, lá e vendo esse aparelho aqui, ó, funcionando. Canais, filmes e séries aí, tudo disponível pra você, pra que você possa estar tendo o melhor da TV na sua casa. Programação esportiva completa, programação de filmes e séries completa, tá, então pode ficar despreocupado. Aí basta você vir aqui, ó, e clicar nesse botão aqui, ó, comprar agora e você vai ser direcionado pra essa parte. Chegando nessa parte aqui, como você pode ver, ó, aqui também já fala, né, que é um plano vitalício, ou seja, você comprou o aparelho, você vai sempre estar tendo tudo disponível aí na sua casa. E aqui você vai estar preenchendo todos os seus dados, né, outra questão aqui, né, é as formas de pagamento, cartão de crédito, débito e também fixo. Caso você precise de boleto, entre em contato com o pessoal no suporte, tá, pra que eles possam estar te passando a opção de boleto, tá bom? Bom, dentro do próprio site, já contém, né, um botão de WhatsApp, então você clica lá e entra em contato com o gerente de vendas e ele vai estar te passando a opção de boleto. Além disso aqui, contém duas formas de pagamento ainda no cartão de crédito, ó, clicou aqui, ó, aí você tem as duas opções de cartões de crédito dos aí. Então, é bem simples, bem tranquilo mesmo aqui, ó, preencheu todos os dados, vai estar chegando na sua casa, aí, perfeitamente, o aparelhinho da Hackbox TV aqui, ó, como você pode ver, eu tenho o meu aqui. A outra questão, pode ficar despreocupado porque aqui é um ambiente 100% seguro, tá bom? E todos os seus dados aqui são protegidos, ok? Então, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, é um vídeo aqui rápido mesmo, que simplesmente pra eu poder mostrar pra você, né, o site oficial aí do aparelho da Hackbox TV, esse TV Box 4K, que é um dos melhores TV Box, sim, do mercado hoje, que contém canais, filmes e séries aí, né, que tá com tudo liberado certinho pra você na sua televisão, tá bom? Então, se você quer ver o funcionamento dele, o desempenho dele, eu tô deixando o link do vídeo aqui embaixo, que basta você clicar e tá acessando lá, tá? Esse aplicativo aqui, como eu falei pra você, você vai tá baixando ele, tá? Portanto, que é um aplicativo que tá até na Play Store, tá? Ou seja, é um aplicativo seguro de você tá utilizando também, beleza? Então, pode ficar despreocupado aí. Esse aparelho aqui é um aparelho que funciona somente via internet, né, não vai precisar de antena, e você ainda contém, né, um ano de garantia total do aparelho, sendo que você também tem 30 dias de garantia incondicional, ou seja, utilizou o aparelho por 30 dias aí, se você não gostar do aparelho, né, não gostar de estar tendo todos os canais, filmes e séries liberados na sua casa, basta entrar em contato com eles, você devolve o aparelho, e eles te devolvem 100% do valor da compra também, beleza? Então, qualquer tipo de dúvida que tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou tá te respondendo. E toma cuidado aonde vai tá adquirindo o aparelho, né, portanto, que eu tô compartilhando aqui com você, né, o link do site oficial da Hackbox TV, tô deixando na descrição do vídeo e nos comentários fixados, pra que você acesse o site oficial e adquira o aparelho original diretamente do fabricante. E tenha garantia, suporte, qualidade, segurança, entrega gratuita, tá, e o aplicativo no seu celular, tá bom? Então, forte abraço, falou, tchau!